Olá, bom dia, eu sou Edilson Bruno e eu fiz o propósito de ler um salmo por dia. Hoje, leremos o salmo número 58, mais um hino de Davi ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas, com o tema A Sorte dos Ímpios. Então, vamos a ele. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engedrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegra-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Alegra-se-á o justo quando vir a vingança. Analyze-á o justo quando vir a vingança.